Carne havaiana, dois dentes de alho picados, uma cebola picada, três colheres de sopa de azeite, duas xícaras de chá de carne moída, três tomates sem sementes picados, três bananas picadas, três cascas de bananas picadas, quatro folhas de couve com cabos picados, duas maçãs picadas, meio abacaxi picado, uma colher de chá de sal e três colheres de sopa de salsinha picada. É isso, tudo isso junto e misturado, que é a comida que nós gostamos, eu e você. Deixa eu ligar aqui, para ficar mais quentinho, mas já está bem quente a panela, a gente tenta diminuir um pouquinho, senão fica muito quente. A carne, só para as pessoas não assustarem, a gente deu um sustinho nela na cozinha, só para ela poder ficar um pouco mais cozida, porque demora um pouquinho, né, Ab? Então, para você não ficar com ela 100% crua aqui, e como é o prato que você vira você, a gente já deu uma refogadinha, mas só com azeite, não coloquei sal, não coloquei alho, não coloquei nada. Nenhum tempero, nada. Então, você pode ver que a cor está diferente, não está com cor de crua, né, Ab? Por esse motivo, tá? E em casa a gente começa por ela também, né? Por ela, então alho, azeite, alho, cebola e a carne, é isso mesmo. Vamos lá. E a carne, que já está um pouquinho refogada, está vendo que ela não está com cor de crua, né, Ab? Você pode ver também, que é legal, a Cris deve estar mostrando tudo isso, eu vou falar um pouquinho, a banana e a casca, as duas vão no mesmo preparo, só que você pode ver que ela já fica escura, a gente deixou no ácido, mas mesmo assim ela fica um pouquinho escura, então qual é a dica que eu dou? A banana e a casca vai agora, então você pode tirar a casca, picar e já colocar aqui. E já coloca aí. Direto, nem espera, já põe. A banana, se ela ficar sem picar, ela não vai escurecer. Mas se picou... Se picou, ela escurece um pouquinho, eu deixei no limão, mesmo assim ela escureceu, tá vendo, Ab? Porque a gente picou um pouquinho antes de começar, então por isso que acabou escurecendo um pouquinho. Picou na hora de colocar no prato, ela é quase a última, então deixa ela reservada aqui. Quando você for colocar no preparo, você pica, já diretamente na panela, não precisa nem se preocupar com isso. Tá. Tá? Pra não escurecer. Mas não tem problema, tá, Ab? Também não vai ficar ruim por causa disso. Nenhum problema. Carne. E o que que é legal aqui? Você pode usar o legume, a folha, o cabo, o talo que você tiver em casa. Por exemplo, não tem couve, mas você tem a salsinha que você usou. Sobrou o talo da salsinha? Pode usar. Usa o talo da salsinha. Boa. É pra usar o que tiver mesmo, Ab, não se preocupar com isso. Então aqui, refoga a carne. E aí nós vamos pra maçã, que é um pouquinho mais dura. Também estava no limão, tá, Ab? Todas elas ficam no limão, menos abacaxi que não precisa. E a casquinha da banana. Ai, que bonitinho, cortou bem picadinho. Bem bonitinho, né? A Elane, minha anja, que ajuda sempre. Ela é uma bolha, Elane. E é legal que ela dá uma crocância, Ab, porque ela não vai cozinhar a desmanchar, igual banana poderia cozinhar. Então você vai perceber que ela tem um pedacinho de crocância. Fica pensando, o que que é a crocância? É a casca da banana. É muito legal, muito legal. E é o aproveitamento 100% do alimento, né, Ab? É muito legal. Aliás, hoje o tema é praticamente esse. É, eu achei isso demais. Muito legal. Ainda mais como estamos, né? Vou te falar, nunca comi assim. Jura, Ab? Bastante fruta, se não. Misturado. É a primeira vez. Não, eu gosto, adorei. E eu gosto de todas as que estão aqui. Todas as frutas, tudo. Não tenho problema com nenhuma delas. Então eu vou deixar a banana por último, tá, Ab? Vou pegar o abacaxi. Ai, o abacaxi dá um cheiro tão bom. E o que que não fica ruim, né, com o abacaxi? Eu gosto. Gosto fruta, gosto surimesa, gosto suco, gosto suco cortelã, né? Eu gosto muito. Então estamos indo. E depois nós temos um arroz também, que é bem como o Rogerinho falou. Eu acho super legal isso, Ab. A gente tem muito essa pegada, eu e você. A gente sempre fala sobre isso, né? Sempre, sempre. E eu acho isso muito importante. Até pela situação que a gente tem vivido. Até pelo desperdício de alimentos, né? Que é o que eu falo. A gente não tem que ser contra nada. Mas a gente tem que não desperdiçar os alimentos, né? Desperdiçar. Eu acho que isso é o mais importante, Ab. Eu acho que é o mais importante. Então se na minha casa eu tenho três pessoas, vamos fazer comida pra três pessoas, né? Depois você faz outra fresquinha, enfim. Né? Eu acho que é melhor do que a gente fazer muito, não comer e depois você jogar. Porque as pessoas jogam fora, né? Não tem o que fazer. O que eu fico pensando também, né, Ab. Vamos dizer que você errou na mão do arroz. Que nem a gente tá falando do arroz, que vai fazer daqui a pouquinho. E aí você viu que sobrou, dá um jeito de aproveitar. Ou fazer bolinho de arroz. Faz um bolinho, sei lá. Ou faz o que a gente vai fazer hoje. Um arroz surpreso, um arroz de forno. Enfim, alguma coisa pra não desperdiçar. Porque eu acho que o foco hoje é não desperdiçar. Porque enquanto a gente tá jogando fora, a gente não tem nem o que comer, né? Exato. Então... E como os alimentos também ajudam na nossa saúde, né? E a gente fala que Deus é tão perfeito. Por exemplo, a banana. Ele fez a banana ali, mas você pode comer ela inteira. Você pode comer a casca, você pode comer a... Então é muito bom a gente saber utilizar o alimento por completo. Eu já fiz também uma lasanha com a casca da banana. Que legal. Sim, que você corta ela, empana, frita. E aí você monta a lasanha, ao invés da massa da lasanha tradicional. Eu uso a casca da banana empanada e frita pra fazer a lasanha. Vamos fazer qualquer dia. Claro, já tá marcado. Gostei, gostei. É o que a gente tem que pegar essa levada, né? Abre outra. Carne moída, né? Tá mais barata do que... Apesar que não tá tão barata, né? A carne vermelha tá muito cara. Tudo caro. Mas aqui você pode trocar por um frango desfiado, pode usar também um pernil desfiado, não tem problema, tá, Abre? Quem não gosta da carninha, pode usar a carninha de soja também, né? Pode, aqui fica super bom. Eu gosto de utilizar ela também. Eu gosto também. Você gosta também? Gosto. Eu faço qualquer preparo com ela, Abre. Pra mim não tem nem crise. Banana e o tomate são os últimos, tá, Abre? Tá. Banana e tomate por último. Porque senão eles vão sumir aqui no prato. E a salsinha. Eu acho sempre engraçado. Depois que eu tô vendo a receita em casa, aí eu tô conversando com a Andressa, eu vejo e mando, eu falo assim, gente, de novo, Abre, eu vou falar, é aquilo que põe na panela e mistura e tá pronto. A gente sempre faz uma coisa. Mas é facilidade. Eu acho também, Abre. Temos que pensar nessa facilidade, né, Abre? Na facilidade, no tempo. Sim, sim. Então aqui você pode ver, ali inclusive, Abre, como eu esquentei antes de trazer pra cá, a couve ficou um pouquinho mais cozida, mas eu acho que fica mais bonita ela do jeito que tá aqui, tá? Pra você perceber que a couve está presente. Que ela tá presente. Isso. Então você deixa ela dar uma murchadinha e aí a gente já deixa ela só cozinhar pra murchar um pouquinho e pronto, tá? E aí se você quiser falar do arroz, a gente já pode fazer, Abre, enquanto ele refoga um pouquinho. Enquanto ele vai aí pegando o saborzinho dos alimentos. Enquanto ele pega o saborzinho, exatamente. Então eu já vou falando dos ingredientes. Os ingredientes do nosso arroz surpresa. Azul, pode chá. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Duas xícaras de chá de arroz cozido, aquele. É, exatamente. Aquele lá. Dois dentes de alho picados. Meia cebola picada. Uma colher de chá de sal. Três ovos batidos. Já gostei aqui, ó. Hum, boa. Duas colheres de sopa de salsa picada. Uma lata de milho verde escorrido. Uma xícara de chá de presunto cortado em cubinhos. E uma xícara de chá de mussarela em cubinhos. Isso. Então, vamos pra manteiga. E aquele tiquinho de azeite só pra manteiga não queimar, que a gente sempre fala aqui. Então só pra não queimar. Ai, panela quente é tão bom, né? Bom. Ai, adoro. Colocou ali, você já faz o... Ah, é tão gostoso, né, Abby? E outro, fica bonito na TV. Vocês adoram, barulhinho. Eu adoro, adoro, adoro. Aqui, Abby, você pode ter um arroz que pode ser temperado, não tem problema, tá? Tá. Porque aí o que você vai lembrar aqui? Bom, eu vou colocar um pouquinho menos de sal pra não ter problema com arroz. Então não tem problema nenhum se for um arroz pronto mesmo, tá? Tá. Alho. Alho nunca faz mal pra ninguém, então quanto mais melhor, eu adoro. Vamos. A Ju, a Bud, não gosta de alho. Mentira. Aí ela põe... É muito raro ela pôr nas receitas. Aí ela fala assim, agora eu vou pôr cebola. Ela fala, alho não, tá? Ela fala que não. É um barato. Aliás, ela estava aqui ontem, eu sei, um beijo pra Ju. Um beijo, Ju. Um muito gentil, um amor. Ela é mesmo. Ah, é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. 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 Maravicherry. 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 Como vocês. Ah, obrigado. O presunto. Ah, eu vou jogar todos os recheios, tudo antes, né? Tudo antes, isso. Aqui, principalmente, os mais firmes, né, Abby? Então, o queijo eu vou colocar um pouquinho, vou deixar um pouquinho pra gratinar. Daqui a pouco vem o milho, o ovo pra misturar aqui e o arroz por último, só. Tá. Perfeito. Então, aqui, Abby, pôs o ovo batido, o milho e o arroz. Ovo batido, o milho e o arroz. É importante, Abby, que o ovo venha um pouquinho antes do arroz, pra que ele possa refogar um pouquinho, tá? Tá. Aliás, que festival de sopa nós tivemos. Não é? Olha, Abby, você não tem noção. Foi muito legal, não é? Foi muito sucesso. As pessoas adoraram, todo mundo falou, todo mundo fez no final de semana. Que demais. Foi maravilhoso. E aí, eu tô lembrando agora aqui do ovo, que é aquela de frango, lembra? Ai, o povo adorou. Minha preferida, eu acho. Ai, o povo fez sucesso total. O povo achou aquela de húngara com creme azedo diferente. Mas eu achei ela muito saborosa, tá? Muito diferente e saborosa, né? Aí, Abby, como eu falei, nós vamos colocar um pouquinho de queijo aqui e o restante vem pra gratinar, tá? Sabe por quê que a gente coloca aqui? Vai fazer aquele puxa-puxa sofrido. Ai. É isso. Quando você come, você faz... Uhum. É por isso. Fala, hum, tem queijo. Isso. Sarcinha. Que não pode fartar. Não pode fartar. E esse aqui tá aqui, Abby, porque o que você vai consumir é desse quentinho mesmo, tá? Aê. O do forno tem um surpresa pra você, que a gente deixa sempre engradiadinho pra gratinar pra você. Tem um arroz surpresa surpresa. Tem um surpresa pra você. Ai, como eu gosto assim. Eu fico aguado de vontade, porque é tão gostoso. Eu gosto da coisa assim mesmo, sabe? O chefe até engoliu o seco agora. Ih, você viu, né? Eu gosto de falar que eu gosto muito de comida, Abby. Então eu acho que não é só o prazer de cozinhar, sabe? É o prazer de comer também, comer bem, comer que nem... Eu tava falando com a Aline agora, um arroz desse e essa carne é super diferente, com um monte de legumes, frutas. Primeiro que é um jeito de a gente consumir esses alimentos que a gente não tem tanto costume, né, Abby? Exatamente. Eu acho que a gente perde o costume de fruta, perde o costume de legumes e assim, ó, você perde perceber que vai... Vai tudo. Tudo que tá misturado. Você tá comendo tudo. Obrigado. Eu já vou tá indo pro meu melhor lado, então. Por favor. Ah, e colocou o queijo e vai pra gratinar. Vai pra gratinar. Aqui, Abby... Quanto tempo? Então, é isso que eu ia falar. Aqui você não precisa deixar que o queijo fique torradinho. Qual que é a intenção aqui? Como eles chamam de arroz surpresa, é o arroz precisa... O queijo precisa derreter pra abraçar o arroz. E quando você for tirar, você... Opa, o que que tem aqui dentro? Sabe? Então é só isso, tá? Boa. Aí nós deixamos um quentinho pra você aqui, que eu vou tirar do forno. Epa, epa. Vou mostrar agora, pode. Obrigado. Ó, então você viu que o queijo abraça o arroz. É isso que a gente quer que faça, tá? Boa. Cadê seu pratinho? Tá aqui. A Lina escondeu. Tadinha, né, Lina? Como que ela pode me culpar desse jeito que eu deixei separadinho pra ela ir? Já bonitinha, decorada ainda. Isto. Vou preferir essa aqui. Olha, 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 olha. Hum, olha que arrozão. Vou deixar o pedacinho aqui, fica judiação, né? Então vou pegar todinho que você merece. Prontíssimo. Pratão chiquérrimo, hein? Chiquérrimo e decorado ainda pra você. Com tudo. Exatamente. E? Ah, obrigada. Tem até suco de goiaba. Então, é, então a receita tá completa. Tá, hoje tá, realmente. Você faz essa salgada com suco de goiaba. Não joga a casca fora, não joga, tá? Porque depois você vai usar essa casca aí pra fazer a nossa sobremesa de hoje. A sobremesa, inclusive, diferente e ultra mega barato. Ai, a gente gostou mais ainda, né? Muito barato. E que a gente ainda pode vender. Ué? Bixi, com certeza. Não é? Com certeza. Ai, ai, vamos experimentar. Vamos. Essa delícia é cheirosa. Hum, chefe, que cheiro bom, né? Não é? Nossa, fica muito bom o cheiro. E esse é o que eu falei, Nabe. É um prato que você tem totalmente refrescante, porque tem abacaxi, tem maçã, tem banana. E com tudo que você pode aproveitar em casa. Hum, nossa, que delícia. Hum, que delícia. Chefe, fica demais. Diferente. Extremamente diferente. A carne moída, ela fica muito gostosa, misturada e você sente o gosto de cada fruta. É muito legal. Mas, ah, é, Bia, não gosto de fruta no meio da comida. Não, você não entendeu. É de sabor, mistura o sabor. E a couve, ela fica crocante. Que é isso que eu falei pra você, que é legal que ela esteja assim pra você perceber a couve aí. Nossa, que demais. Olha que imagem bonita. Diferente, extremamente saboroso. Arroz é. Arroz é arroz, né? E se você pensar, Nabe, a carne mesmo, se você colocar uma porção um pouco maior, se for no poke, por exemplo, já é uma refeição completa. Completíssima. Porque tem tudo. Eu amei. Imagina. E aí